Bom dia, mais um dia, mas hoje eu tô... Como eu falei ontem, eu acordei mais tarde, já está subindo meu vlog, já editei o post e acho que são quase meio dia, ou já são meio dia e eu tô saindo de casa agora pra ir lá pro QG, que a gente tem um evento do Closet eu não sei se vocês lembram, mas o Closet é aquele aplicativo que eu uso bastante lá no blog dá pra vocês pesquisarem looks, se inspirarem, e enfim então vai ter o evento deles, e depois mais tarde tem desfile e eu estou apaixonada pelo meu look vocês lembram... Nossa, olha a bagunça ali atrás, deixa eu fazer assim vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha comprado um look na Riachuelo que eu ia usar na semana de moda, então é esse, gente olha que lindo, eu tô toda inspirada em Jor hoje paguei acho que R$19,90 de baixo, R$29,90 de cima e tô fashion vamos lá pro vlog pra vocês verem as fotos desse look e tô saindo de casa então tô tentando mostrar o Bartô sem mostrar a bagunça, mas tá difícil né gato? não tô nem aí descendo pra variar cheguei no shopping agora já tá, acho que já tá pra começar um bate-papo sobre plus size não é só ser gordinha tem que realmente ter a ver com moda como a gente queria ter uma negra que entendesse de moda e a gente tem hoje em dia a Raissa uau que é realmente uma mulher que tem a ver com moda então é muito mais do que isso e foi difícil encontrar vocês não foi uma coisa simples a primeira vez que tem uma polêmica no meu Instagram que eu peço ajuda pros universitários Karol Kiket e Tchurma da minha equipe já acabou o bate-papo com o tema plus size e agora eles estão montando tudo aqui que vai começar o bate-papo sobre o Closet vocês lembram gente? aquela rede social rede social não né? aquele aplicativo em que você pode salvar os looks ver os looks ver os meus looks e que eu já falei pra vocês várias vezes então agora a gente vai ter um bate-papo aqui com eles mas esse projeto é um projeto muito especial o Closet é um projeto de dois anos e meio ou dois anos e meio que a gente tá trabalhando nele é a primeira social commerce da América Latina vou sair agora do QG tô indo encontrar o Alex aqui em cima vou ver se eu consigo fazer a foto do look e já já também estamos eu e o Alex estamos indo pra Bienal porque hoje é o último dia de São Paulo Fashion Week na real amanhã ainda tem QG mas hoje é o último dia de São Paulo Fashion Week então tem mais um desfilinho aí oi estamos indo pra Bienal a sua franja no olho é que ela tá ondulada que hoje não fui eu que arrumei foi o pessoal da Truss Truss Hair a roupa tá aqui também olha que linda tá na make-up lindo viu Jesus já cheguei aqui na Bienal estou na fila pra entrar no desfile já vai começar o desfile tá muito frio aqui dentro gente faz muito frio aqui meu furo meu furo já que eu vi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.